E aí, grisado, como é que vocês estão? Eu tô no búfalo, búfalo da foca ou búfalo do bambu? Cara, faz tempo que eu não vendo esse búfalo aqui, porque ultimamente, vou te contar, eu tava com uma rixa desse búfalo aqui Porque tava, não tava legal, tá ligado? Não tava legal esse búfalo Mas, ó, hoje a gente vai descobrir se esse búfalo vai fazer a boa ou não, tá? Ele vai ter que decidir se ele vai fazer a boa ou não, porque eu vou fazer aqui o tudo ou nada no Big Búfalo, mano Sério, tudo ou nada aqui no Big, Big Búfalo Tudo ou nada, nada, né? Porque eu também não sou bista Mas, enfim, vamos ver aqui se ele vai querer entregar alguma coisa interessante pra ele E faz tempo, cara, faz tempo Eu já fiz alguma coisa interessante nele, mas, ó, vou ser bem sincero Faz tempo que eu venho tentando e não vai Então, búfalo, é agora o tudo ou nada Se não der, mano, eu vou escolher você na minha lista e nunca mais vou aparecer Porque tá louco, ninguém merece também Também, pelo amor de Deus, né? A gente também é tonto, mas não é trouxa, né? Ô, louco, meu Então, vamos que vamos ver o que o Búfalo aguarda pra gente E vai lembrar que isso aqui é pra maior de 18 anos, tá, rapaziada? Então, ou, não seja um vacilão aí, tenha responsabilidade, fechou? Não joga que eles não possam jogar, rapaziada Não vamos arrumar mais confusão pra nossa vida aí Mais problema, porque aí, pelo amor de Deus E vamos que vamos ver o que vai dar aqui isso aqui, mano Porque até o momento, tô vendo que o bambu tá sendo bem aplicado, né? Olha que delícia, né? É o bambu, bambu sempre muito bem aplicado, né? É, o bambu quando vem, não tem muito o que fazer, né? E ele veio, né? O bambu veio Ele não escolhe, né? Você viu que o bambu ele não escolhe? Ele é tão fofinho, né, gente? Ele não escolhe, ele só aplica mesmo e não tá nem aí, olha só Será que agora vai dar alguma coisa aqui, pelo amor de Deus? Será que agora a forra vem? Será que, búfalo, você vai finalmente? Vai sim Vai finalmente sim Bom, vamos indo, vamos indo Tem mais um tanto aqui ainda Pelo menos não vai ser um bambu tão grande, né? É, pelo menos não vai ser um bambu tão grande assim Se fazer mais uns 50 desse aí Vai, vai, conecta bem, conecta bem, conecta bem Por favor, por favor, por favor Por favor, conecta, conecta mais Conecta mais, 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 mais Mais tourão, mais Ah, velho É, o búfalo que parece com o touro É o touro que parece com o búfalo Mano, eu não entendo, cara Eu não entendo esse búfalo Não, vou mais uma vez, não é possível Não, é a última chance Não, juro, 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 é a última chance Porque não deu o bambu assim Bambu, deu o bambuzinho Temos chance ainda, temos chance Não é possível, será que é tão difícil Aqui nesse búfalo, Bruzado? Deixa nos comentários, você gosta desse búfalo? Não, não sei Às vezes eu não entendo o que eu tô fazendo aqui Também, sabe? Ah, esse búfalo aí só me engana Acho que eu sou muito trouxa mesmo Acho que é isso Nossa, a primeira vez que eu pego Essa pantera aí, sabia? Será que ela é top? Vamos ver Caramba, a pantera é top sim, mano Cacete Já vem mais, né? Ó, tem a águia É, mas pelo visto não vai vir mais nada Vai vir só bambu Ó, agora não vem uma águia, né? Bambuzão Ô, louco Ô, louco Podemos sonhar aqui, Bruzado Podemos sonhar Podemos sonhar Olha, se fazer isso mais ou mais quatro vezes Bom É, ficou elas por elas aqui, né, Gurzado? Vai ficar elas por elas, basicamente Basicamente Mais ou menos, né? Porque não é possível Ai, conectou alguma coisa aqui É, vai ficar meio que elas por elas aí, né, Gurzado? Você parando Parando pra pensar aqui Vai ficar meio que elas por elas Vai ficar meio que elas por elas? Como é que vai ser? É, é isso Resumindo Um troféu de porcaria Ah, sei lá, mano Que bagulho esquisito Ai, eu vou meter o pé daqui, Gurzado Vamos embora Vamos embora Esse lugar Não entendi Foi a nada aqui Tá, louco Nossa, é boi Hoje o dia com boi Não tá bom Né? Tchau, obrigado Tchau, tchau